No ano passado, o Ministério das Comunicações promoveu várias ações para expandir a inclusão digital e o marco da conectividade foi a chegada da internet 5G no país, que teve a primeira ligação por meio do sistema feita entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Estamos fazendo, presidente, a primeira ligação do Brasil de 5G, o Standalone. Isso vai ser uma marca histórica. Faremos o máximo do possível e até mesmo o impossível para conseguirmos adquirir essa tecnologia que terá um reflexo em toda a sociedade brasileira. Esta conversa entre o presidente Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, marcou a primeira conexão via 5G Standalone no país em abril de 2021. A internet mais rápida e estável está sendo implantada para melhorar a vida dos brasileiros no meio rural e nas cidades. E o leilão do 5G, considerado o maior leilão de radiofrequências da América Latina, está entre os principais feitos do Ministério das Comunicações em 2021. É o maior leilão de telecomunicações do mundo de venda de frequências de faixas e é o primeiro país, o Brasil será o primeiro país a ter o 5G operando, o 5G funcionando. Das faixas de radiofrequência disponibilizadas, 85% foram arrematadas por 47 bilhões de reais, 5 bilhões a mais que o preço mínimo estipulado pelo governo federal. Deste valor, quase 40 bilhões de reais serão revertidos em investimentos em conectividade. O programa Internet Brasil instalou 15 mil pontos de internet para atender principalmente a rede pública de ensino e a expansão continua. No norte conectado, cabos de fibra ótica chegaram ao primeiro trecho planejado, beneficiando 9 milhões de pessoas. No nordeste conectado, para a inclusão digital, comunidades foram contempladas com computadores e cursos de capacitação. E a internet chegou também a 19 cidades da região. Entra aqui no Wi-Fi, aqui você escolhe o Wi-Fi Brasil, coloca o seu e-mail, aqui é o sinal cheio e você pode se conectar e usar a internet gratuita e limitada. Em 2021, um total de 196 municípios já contam com conectividade em órgãos públicos. Além disso, o Ministério das Comunicações lançou outros programas, como o Digitaliza Brasil, para expandir a TV digital para mais de 1.600 cidades e simplificou o processo de rádio difusão, onde 800 emissoras de rádio migraram da faixa M para a FM.